NETO DE SOBA Sou maravilhoso também sou sacana Medico de tropas a cantar em alzana Já não vejo o solo tipo estou em cana Só foto vossos bife toco me epifana Sou petróleo bruto, sou petróleo bruto Fiquem a saber vocês são mais brutos Rima tem um relanço em quebruto Aqui vocês correm, aqui vocês correm tipo vossos Tô no município, daqui eu não saio Testem a Covid, mambus de ensaio Hoje nasci em julho, porra eu não maio Agora o mambuenseiro presta atenção Nós fizemos sons por diversão Estou a buspisar dentro de um pilão Niggas tão tremendo, casos que cão No município eu faço ação Se eu não estou com chico estou com show round Niggas falam mal mas não são morreiras São especialistas em dar bandeira Eu que estou fedido já de primeira Basta no youtube se quiseres me ver Não fazia que a mambu nem vem se arrepender Tão a fazer mambu que tá nos render Deli esse amargo que eu estou a vender Nós tamo a avançar e voce a recuar Nós tamo a rezar voce a invejar Nós tamo a fazer voce a olhar Vou falar a verdade e tamo a vos cagar Tá mais tão nos ver, tamo a sabular Nós tamo a tirar, mas a calcular Tu manda a foder podem me falar Se o ambiente é riso eu já estou lá Manda aquela dama repolar Querem me calar e eu toquei lá De tudo que vês é pra falar Estou com a americana ou tu a vos galar Ou tu a vos atropelar Sempre a beber, sempre a controlar Sem prova de amor estou a cabular Não me fala de Viena já não vivo lá Município é a banda, todos sabem disso Você é município é a banda, todos sabem disso Você é município é a banda, todos sabem disso Quando toque a cantar, pois é um perfeitiço Eles competem, chega cagando nisso Sou filho de Deus mas não sou cristão Mesmo no comigo eu faço oração Não falas comigo quando tem ilusão Já dá pra ter tempo, inventar questão Mas eu paro do valião, cala a boca então Estou batendo o game mesmo sem lutar Abri o gabinete mesmo sem me bugar Investi na música mesmo sem lucrar Quem nunca me viu também é procurar Pensou no município, tu fez-me encontrar E sobre a Alemanha já não vou falar É só pesquisar até me comandar Vamos avisar, não é se acabar Município é bebida, eu vou encostar Os da Madaf não querem birudar Esté queres treinar porque vivem na Europa Filha da pesquisa pra se borrar Europa não é nada, essa merda não é nada Filhos da puta já não vou falar Naruto, Naruto, Naruto Naruto